Olá pessoal, bom dia, tudo bem gente? Então hoje eu estou mostrando aqui esse replante desses oncídios que eu comprei no especial Orquídeas com Rony. Então esse aqui é um oncídio aqui, olha, vê se foca. Tá ruim pra focar, gente, aqui. O tronquinho também tá balançando, oncídio, rede, sei mais que nome esse não, sei lá, não focou não. Então, esse aqui, ele fica balançando também, olha. É o oncídio venezuano. Então, eu não conhecia, gente, o vegetal desse oncídio, olha. Eu não conhecia, eu pensei que era com as folhas iguais esses assim, ó. Estranhei quando chegou aqui. Mas, uma pessoa me falou que tem dele que é assim mesmo e ele falou pra mim que era esse mesmo. Então, disse que a flor dele é muito bonita. Eu comprei só pela, só via foto, né, da flor. Então, Maria do Socorro pediu pra mim mostrar fazendo o replante. Mas, não foi possível. Eu tinha plantado alguns e deixei um pra plantar por último, mostrando, né, como plantar. Mas, não foi possível, Maria, porque o celular descarregou. Descarregou esse celular até a hora que tá com 60 e descarrega. E aí, eu nem olhei a carga na hora pra fazer o vídeo. Aí, ele descarregou. Então, não foi possível. Esse aqui é o oncídio. A etiqueta tá do outro lado ali. Deixa eu ver se tem como eu mostrar. Porque não tá, não tá focando. Olha. Esse aqui vai dar pra ver, olha. Tá demorando, tá ruim pra focar. Mas, é aquele oncídio conhecido como orelha de burro. Olha. Essas orquídeas, gente, passou 14 dias viajando. Botaram no caminhão errado, em Salvador. E passou 14 dias viajando aí pelas cidades aí. Deu chegar aqui com 14 dias. Então, não foi a culpa do vendedor. Ele colocou no dia certo. Chegou no Salvador no dia certo. Mas, aí, eles, em Salvador, botaram pra o caminhão errado pra outra cidade. Eu pensei que nem ia, esses oncídios nem ia chegar prestando aqui, né? Mas, como as orquídeas são bem resistentes, e aí chegaram tudo ainda bem, ó. Olha. Aí, eu replantei ontem. Deixei eles aqui. Essa daqui é a chuva de prata. Essa, olha. Veio nesse leque, mas aí eu fui, coloquei nesse tronquinho aí, pra ela depois já pegar no tronquinho. Olha. Porque no leque eu não quis deixar, né? Aí, eu já tava amarradinho ali, com esse prendedor aí, esse enforca-gato. Já tava com alguma raizinha. Eu deixei aí, só acoplei nesse tronco aí, pra poder ficar melhor pra pendurar. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar. Essa daqui é uma Forbes. Gente, essa daqui eu não gostei, porque eu comprei a adulta. E essa Forbes, ela é a rosa. E ela veio esse tamanho aí, o tamanho. Porque aqui no vídeo a gente vê grande. Mas, é muito pequena demais essa orquídea. Então, eu gostei das plantas tudo. Mas essa daí, só não gostei do tamanho, viu? Esse daqui, gente, era um sítio que eu muito queria. Eu tinha tentado comprar alguma vez lá, não deu certo. Pelo zap. Então, paciência. E aí, ele é esse aqui. Pena que não vai dar pra focar, viu? Porque tá virado ao contrário. Deixa eu ver aqui. Olha, ele é esse aqui. É um sítio massaliano versus crispo. Ele é muito lindo, gente. Isso é um sítio muito lindo. Então, eu deixei esse daqui pra fazer o replante. Por último, pra mostrar, né? Pra Maria do Socorro. Mas o celular descarregou. Então, ele veio, eu coloquei ele nessa madeira. Essa madeira aqui é muito forte. É madeira de construção de casa. Viu? É uma madeira muito forte. Então, ele tem vários lugares assim, rachados. As orquídeas gostam. Então, eu plantei ela aqui, ó. Botei um pouco de esfagno por baixo, um pouquinho. E amarrei aqui. Fui amarrando, passando nesse outro. Depois passei nesse outro e nesse. Pronto. E aqui, amarrei aqui de novo. Então, ele ficou segurinho. Viu? Olha aí, ó. Às vezes não precisa a gente enrolar tanto, né? De acordo que a gente já venha, eu passo aqui nesse primeiro e dou o nó. Aí, agora eu vou só passando pelos outros. E por último, eu venho amarro aqui na ponta de novo. Então, cada pessoa faz de um jeito, né? Aí, eu já vou passando também já com esfagno aqui. E foi assim que ficou. E eu espero que meu auxílio vá florescer. Ele já tem marca de floração aqui que ele já floresceu. E ele é lindo demais. Eu era apaixonada por esse auxílio, gente. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Viu? Não foi possível, Maria. Maria do Socorro. Mas, outra oportunidade aí, eu faço um vídeo de replante, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não for inscrito. E vocês deixem aquele joinha, pessoal, pra ajudar o canal, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.